Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda a gente demais a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são pelo menos três conteúdos por dia, todo santo dia aqui no canal, esse é o terceiro do dia de hoje e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral. Hoje a gente fez uma entrevista muito bacana com o goleiro Matheus Teixeira, herói do Bahia aí na Copa do Nordeste, hoje goleiro titular, mas que não vai estrear no Campeonato Brasileiro porque ainda tá em processo de recuperação da lesão que ele já tinha durante as finais da Copa do Nordeste, mas que acabou se acentuando por conta desse desgaste. Mas, nessa entrevista ele falou sobre diversas coisas, inclusive o que ele almeja com o Bahia no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então vale a pena você conferir essa entrevista toda, uma horinha, para aí um tempo, dá uma olhada, tá aí no link da descrição pra você poder assistir, beleza? Além disso, cara, uma informação importante sobre a 1xbet, amanhã tem Champions League, amanhã tem estreias na Série A, inclusive a do Bahia contra o Santos, e tem muitos jogos bacanas pra você poder fazer aquela fezinha. Só clicar no link do comentário fixado, usar o código BBMP que você consegue dobrar o seu primeiro depósito lá no site da 1xbet. A variedade é absurda, vale a pena demais fazer a sua aposta. O site é extremamente confiável, extremamente renomado no Brasil e no mundo. O triunfo simples do Bahia pra esse jogo contra o Santos tá pagando 2.14 e o triunfo do Santos tá pagando 3.4. Bahia, pelo menos na casa de aposta aí, classificado como o favorito pra esse confronto. Então vai lá, faz a sua fezinha. Tem Manchester City e Chelsea também, final da Champions League, tem muita coisa pra você poder conferir, tá? Só clicar no link do comentário fixado, beleza, meus amigos? Bom, a primeira informação deste plantão tricolor é acerca de uma declaração de Paulo Vinícius Coelho, famoso PVC jornalista da Rede Globo de televisão, onde ele falou sobre a projeção das equipes para esse campeonato brasileiro da Série A e mencionou a situação específica do Bahia. Ele fala que na temporada passada, e isso é bem verdade, existia uma expectativa de um rendimento melhor por parte do Bahia e isso não aconteceu. E ele diz que nessa temporada não consegue projetar um Bahia brigando por pré-libertadores e sim buscando um tipo de consolidação ali na primeira página. Existem alguns equívocos na fala dele, sobretudo quando ele vai discorrer acerca de Roger Machado. É evidentemente que quem não estava imerso aqui e quem não estava acompanhando o processo não sabe que os problemas iam para além do campo. Eram problemas mais abrangentes que comportavam filosofia de jogo, ideias e tudo mais que no final das contas reverberavam dentro de campo. Então teve a situação da hierarquia, tiveram situações de não priorizar quem estava tendo um desempenho melhor, teve aquela insistência com o esquema de jogo que era aquele 4-3-3, uma insistência com determinadas peças, uma irredutibilidade com alguns conceitos e tudo isso atrelado ao baixo rendimento dentro de campo e a falta de conquistas relevantes. Como a Copa do Nordeste naquele contexto seria importante, seria relevante para o Bahia até para chegar na Série A com mais confiança, com um trabalho caminhando, em processo evolutivo, fizeram com que Roger acabasse caindo. Então isso eu não concordei, mas tem uma frase de um autor desconhecido que eu já usei em alguns momentos aqui no canal, que eu acho que é super válida para isso que a gente viveu em 2020 e outras equipes, como eu posso mencionar, por exemplo, o Ceará está vivendo em 2021, que é quanto maior a expectativa, maior a queda. Na realidade deles, eles acreditavam que poderiam conquistar a Copa do Nordeste, poderiam conquistar o Campeonato Cearense, poderiam passar dessa primeira fase de Sul-Americana, eles almejavam coisas maiores para essa temporada, tinham pretensões grandes para essa temporada pelo que fizeram de produtivo na temporada anterior e pelo que vinham construindo, reforçando e reformulando, mesmo com coisas cooperando, funcionando de maneira positiva. E acabou que no final das contas eles tiveram alguns fracassos nesse processo. Ainda tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro para poder recuperar, mas o torcedor nessa temporada de 2021 especificamente, criou uma expectativa muito grande. Foi uma realidade muito parecida com o que a gente viveu em 2020. O torcedor, pelo que viu no primeiro turno de 2019, pelo que viu sendo desenvolvido, o torcedor que eu falo sem generalizar, pelo menos a parte majoritária, eu acho que estava pensando assim, criou uma expectativa grande para 2020. Viu algumas movimentações interessantes, viu um perfil de contratação sendo modificado, mas ainda não tinha detectado que esse perfil seria prejudicial. Novamente, reitero, só a parte majoritária da torcida, outros realmente viam que não ia dar certo, esse perfil vencedor dos caras que conquistaram coisas mais relevantes aí nos últimos anos, mas não tinha uma tal da barriga vazia que a gente fala. E esse complemento, essa junção não funcionou definitivamente em 2020. E aí, porque a nossa expectativa era elevada, nossa frustração foi mais elevada ainda. Então, essa temporada serviu para amadurecer. Amadurecer a instituição, amadurecer a direção executiva que foi reformulada, amadurecer o plantel, o elenco, alguns jogadores permanecem, outros chegaram, mas também, de certa maneira, já devem conhecer e entender o que foi que aconteceu na temporada passada. Isso deve ser, de certa maneira, propagado entre os atletas. Então, o Bahia hoje almeja fazer um brasileiro tranquilo, com pés no chão, buscando uma consolidação, sim, na primeira página, mas tendo ciência que ainda precisa mudar algumas coisas. Nós, torcedores, temos ciência disso. O time do Bahia não é ruim, mas o elenco tem ainda diversas limitações. E esse elenco precisa ser reforçado para que a gente possa ser competitivo ao longo do campeonato brasileiro da Série A. Então, eu também não vou começar o brasileiro achando que iremos buscar coisas grandes e tal. Dá para dizer que a gente vai começar esse brasileiro esperando ser surpreendido, mas sem almejar essa surpresa. Mas, quem sabe, né, cara? As coisas não passam a fluir para a gente nessa temporada. Porém, é bom, importante, fundamental frisar isso. O Bahia ainda não está pronto. O Bahia ainda precisa de ajustes. Não só no campo tático, mas também no campo técnico. E aí, meu amigo, pode encontrar algumas alternativas dentro do elenco, no time em transição, mas reforçar mais ainda esse elenco é fundamental para que a gente possa fazer um brasileiro tranquilo. É isso que o torcedor deseja, apesar de querer muito mais. Tá? Então, veja aí o que o PVC falou com relação a essa busca de consolidação na primeira página e a projeção dele. E antes disso daí, só mais um parêntese, né? No ano passado a gente fez alguns vídeos aqui no canal, como por exemplo, de um cara da Fox Sport, de Neto e outros profissionais fazendo projeções com relação ao Bahia. Um botou no G4, o outro no G6 e no final das contas a gente viu no que deu, né? Então é bom estar ali com as sandálias da humildade calçadas, sem estar aí com salto alto, acreditando que a gente vai fazer um grande ano para que as coisas possam funcionar, para que as coisas possam fluir. Isso não quer dizer que vai ser tranquilo para a gente só porque a gente não está criando expectativa. não é tão simples assim, mas eu acho que todo torcedor está ainda meio ressabiado, receoso e isso se dá muito pelo que a gente passou na temporada 2020. Então atenção, concentração, busca a solidez defensiva. O primeiro passo é não perder e depois a gente passa a buscar vencer e com essa ideia as coisas podem passar a funcionar, a fluir em um campeonato complicado, um campeonato difícil como é o campeonato brasileiro de pontos corridos. Cada jogo é uma final, cada jogo é uma decisão. Atenção, concentração e tudo mais é fundamental para que a gente possa fazer um campeonato equilibrado. veja o que diz o PVC. Susta um pouco quando a gente começa o campeonato pensando que o Bahia tem o compromisso de ir para a fase preliminar da Libertadores, para a fase pré-Libertadores. porque eu acho que o estádio do Bahia é parecido com o do ano passado, só que no ano passado ele podia mais e não conseguiu. Na minha opinião, uma parte disso passou pela pressão do clube em relação ao trabalho do próprio clube. Ou seja, era necessário mudar de técnico quando o Roger saiu? A torcida vai dizer que sim, porque a torcida não queria mais o Roger. Mas a diretoria tem que se submeter ao desejo da torcida em todos os casos? É isso galera, agora vamos falando já, amanhã é a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A 2021, vamos conferir a entrevista coletiva que foi concedida hoje por Renan Guedes, que vai ser o titular na lateral direita. Nino Paraíba está com a suspensão aí preventiva por conta daquela confusão após a final da Copa do Nordeste, Renan Guedes começa como titular e falou sobre esse sonho, falou sobre a responsabilidade de vestir a camisa do Bahia como titular no Brasileiro de Série A. Veja. Entrevista com o lateral direito do Renan Guedes, a pergunta de Ulisses Gama, Edésio Góes e Alfredo Noronha. Renan, no começo do ano você chegou para compor o time de transição e agora será titular na estreia do Brasileiro. Imaginava uma ascensão tão rápida no seu patamar, qual é o seu sentimento para essa estreia? Desde quando eu cheguei aqui, meu objetivo era esse, subir para a equipe principal. Claro que tinha que ser um passo de cada vez, jogo após jogo, conquistando o meu espaço e hoje eu estou realizando um sonho que é jogar um campeonato brasileiro por uma grande equipe. Reginaldo Lima da Sociedade News de Feira pergunta, Renan, a goleada sofrida na Copa Sul-Americana mexeu com o elenco para esse jogo de estreia no Brasileirão ou isso já é página virada para vocês? Acho que não, já é página virada, outro campeonato, outro estilo de campeonato e a gente vai buscar fazer a melhor campanha nesse campeonato. Tiago Mastroian, Manoel Nascimento, Dão Machado, Marcelo Muniz perguntam sobre a expectativa para o Bahia para a Série A, onde é que você acha que o time pode chegar na sequência dessa temporada? A conversa que a gente tem interna é fazer a melhor campanha possível do Bahia nos pontos corridos, que é ficar na primeira página ali entre os 10 e claro que é um campeonato longo, então a gente tem que ir um passo de cada vez, jogo após jogo e ir conquistando os pontos. Pergunta de Jailson Barahuna, o que é que mudou, Renan, na sua forma de atuar com o dado cavalcante? Mudou alguma coisa? Não, acho que não mudou em nada porque na transição eu jogava da mesma forma, sempre atacando, primeiramente preocupando em defender e depois aparecendo bastante no ataque. Cival Anjos, da Rádio Continental de Serrinha. Renan, o Bahia tem dois laterais com muita experiência, inclusive internacional. Como é que você vê essas oportunidades que dado tem te dado e como você avalia o seu desempenho no time principal até aqui? É uma oportunidade única, oportunidade da minha vida. Eu me espelho muito no Nino, no próprio João, a gente sempre está conversando, eles sempre me passando experiências, algumas dicas. Então, é aproveitar a oportunidade e dar o meu melhor dentro de campo. A última pergunta de Daniel Genonádio e Lucas César é, como é para você substituir Nino Paraíba, que é titular da posição, é querido pela torcida? E se você vê essa, você fala um pouco, com uma grande chance de mostrar que é um jogador confiável para a sequência da temporada? É uma responsabilidade muito grande, porque Nino é um excelente jogador e tem nos ajudado nesse começo de temporada fazendo jogos importantes, gols. Então, ele me passa total confiança, o próprio professor Dado também me passou total confiança e independente do jogo, do lugar, eu vou sempre dar o meu melhor no dia a dia e em busca do triunfo. Bom, pessoal, é isso aí. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve, se ainda não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?